Ó, cerveja a 3 dólares, tá barato, hein? A galera tá bebendo do lado de fora, tá legal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa tudo ali ó. É isso rapaziada. Acabar essa série aqui. Tchau. Matt Sores que está ali atrás. Como estou falando para vocês. Eu curto muito fazer esse tipo de vídeo né. Que é um vídeo trocando as idéias. Uma parada mais pesquisada. Da trabalho demora para editar. Mas eu gosto muito de fazer. Esse foi o East Village. Já mostrei nos meus vídeos várias vezes o East Village. Mas esse aqui foi um tour mais completo Pra mostrar pra vocês E vamos ficando por aqui, não deixem de seguir Meu Instagram, dá uma olhadinha Lá no conteúdo que eu posto, também curso de audiovisual Se quer aprender como fazer uns vídeos é um monstro Como editar uns vídeos é um monstro Meu curso de audiovisual tá aqui Clica aí, vai lá dar uma olhada Vai fechar dia 31, dia 30 de junho A gente vai acabar Então até lá, vocês podem comprar Depois não tem mais, quem comprou, quem comprou Quem não comprou, não comprou Tem um podcast também, fala mesmo o cast Dá uma olhadinha lá, a gente troca ideia sobre várias coisas Delícia, uma delícia Podermos estar voltando ao normal Mas hoje vamos falar sobre Cultura pop, sobre Tipo de conteúdo que nós estamos Consumindo no momento E é isso mano, vou ficando por aqui Comentem aqui embaixo onde vocês querem ver Um tour da próxima vez Onde vocês querem que eu faça um tour aí No Brooklyn, no Queens Não sei se dá pra fazer um tour legal no Queens Filmei muita coisa Enfim, ficando por aqui Tem muita coisa ainda em Nova York aí pra gente ver Certo? Tamo junto, valeu, muito obrigado E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.